Galera do nosso canal, hoje eu vou explicar qual vai ser a nossa rotina com relação aos procedimentos de filiação partidária. Filiação partidária, a gente tem duplicidade de filiação, a filiação indevida, que é quando a pessoa perde a filiação em relação a outra por culpa do partido, né? Que fez uma filiação mais recente, e temos também a relação especial, né? Todas elas tramitam no PJE, gente, não é no PAD, tá? Não precisam de representação para o advogado, porque são procedimentos administrativos, mas a gente aconselha que o advogado faça, porque a chance de obter êxito é maior, né? Porque o advogado vai peticionar melhor, vai explicar melhor a situação para o juiz. Então, vocês têm duas opções, ou mandar para o nosso e-mail para a gente autuar, ou vocês mesmos autuarem, tá? Porque você autuando, você ajuda a gente, seu processo vai tramitar mais rápido, ok? Não pode, aconteceu aqui, da pessoa mandar por e-mail e depois autuar no PJE, aí deu duplicidade de processo, tá? Aí você escolhe por e-mail ou PJE, lembrando que ele sempre vai tramitar aqui no PJE, tá? Agora eu vou ensinar a vocês aqui a autuar esses processos relativos à filiação. Você vem aqui, processo, vocês já sabem, né? Novo processo. Aqui vamos, primeiramente, vamos selecionar o município, vamos colocar aqui Silvânia. À medida que você vai digitando, ele vai carregando, tá vendo? Você não tem nem digitar tudo. Deu Silvânia aqui, a classe filiação partidária, eleição, você pode colocar relativa às eleições, né? Beleza? Incluir. Hora que incluir, a parte fundamental aqui é você descobrir a classificação, né? Então você vai vir aqui no assunto, vai descobrir o assunto e vai digitar a palavra filiação. Se for duplicidade, é esse assunto aqui, mas quem autua a duplicidade somos nós, não são vocês, tá? A duplicidade é competência do cartório, é 11757, tá? É o cartório que autua, não são vocês, pela lei. Temos também a questão da filiação indevida, né? A filiação indevida, vocês vão usar esse código aqui, ó. Esse aqui, ó. Filiação indevida. É reversão de desfiliação. Você quer reverter uma desfiliação equivocada, né? Em razão da sobreposição. Ou seja, um partido protocolou uma filiação sem sua autorização e cancelou sua mais antiga. Então, a gente vai reverter a mais recente para permanecer a mais antiga. Desde que tenha a prova que a pessoa não filiou, certo? E a última é a relação especial. Quando, por desídio ou má fé do partido, ele não inclui o filiado no prazo correto. Essa, vocês vão autuar no código 12586, beleza? O restante eu não vou ensinar, né? Porque aí vocês vão para partes, classificar as partes, as características. Depois, incluir a petição e protocolos. Isso aí vocês já estão acostumados a fazer. O que vocês costumam mais errar são a questão dos assuntos, da classificação, tá? E nas partes, sempre tentem incluir nas partes todos envolvidos. Os partidos e o filiado envolvido, beleza? Um abraço, espero ter ajudado vocês.